Existem algumas teorias sobre a origem de toda a matéria presente no universo, e além da matéria, toda a energia também. Uma das teorias mais aceitas é a da grande explosão, também chamada de Big Bang. O meu nome é Maurício Eduardo e sejam todos muito bem-vindos a um vídeo de Geologia e Astronomia aqui no canal Portalsig. Falaremos de um vídeo de Astronomia por mencionarmos astros, planetas e também Geologia devido a formação da Terra e de toda a matéria presente no mundo, no universo. De acordo com Humberto Cordani em seu livro O Planeta Terra e Suas Origens, o planeta Terra é composto pelos mesmos elementos que constituem tudo o que existe no universo, ou seja, tanto em nosso planeta, quanto nos cometas, asteroides ou demais planetas e estrelas, há também a existência de átomos, como ferro, hidrogênio, entre outros. E isso evidencia que tudo o que existe no universo possui uma origem em comum. Segundo a teoria do Big Bang, tudo no universo surgiu a partir de uma grande explosão ocorrida entre 13 a 15 bilhões de anos atrás, ou seja, há muito tempo. Tempo tão extenso, tempo tão grande, o qual é maior que a duração da luta entre Frieza e Goku no planeta Namekusei. Antes da grande explosão, tudo o que pode ser hoje observado no universo estava compactado em um único ponto pequeno, o qual possuía altas temperaturas e densidade. Havia nesse pequeno objeto uma força extraordinária que o mantinha compacto e quando essa força se colapsou, tudo o que estava ali compactado se expandiu para fora instantaneamente, em menos de um segundo. Após essa expansão, o que constituía esse universo não eram os elementos conhecidos hoje. Podemos dizer que o que havia no universo eram componentes básicos da matéria em estado livre, como os quarks, dos quais os prótons e nêutrons são formados, e os gluons. Devido à expansão, o universo se resfriou e a união do plasma formou os prótons e os nêutrons. A partir disso, os primeiros átomos foram se formando, sendo o hidrogênio o primeiro a surgir, afinal em seu núcleo existe apenas um único próton, e a partir desse momento, os demais átomos foram surgindo. Essa é uma explicação rasa, superficial e básica do que foi a teoria do Big Bang. Essa teoria que existe e é bastante aceita por diversas pessoas de como toda matéria presente no universo veio a surgir. É claro que existem muitas outras teorias sobre a existência de tudo no universo, contudo, essa é uma das mais aceitas dentro do meio científico. Espero que tenham gostado desse vídeo e de aprender um pouco mais com os nossos conteúdos aqui no canal Portal Sigma. Não deixem de acessar também os nossos demais vídeos, afinal temos uma quantidade imensa de vídeos de astronomia, de história, biologia e também gameplays de diversos jogos. Fique à vontade para assistir o nosso conteúdo e aprender com o nosso canal. Fique à vontade para assistir o nosso canal.